Isto quer dizer o quê? Que a corrida para a era espacial africana está aberta? A corrida para a era espacial africana está aberta. E se nós vamos para o espaço? Nós temos espaço lá ainda ou já ocuparam tudo? Nós temos. Por acaso, durante a Guerra Fria, em 1957, quando começaram a ser lançados os primeiros satélites, mas a questão do direito, por isso é que a Boca disse que tem que haver também alguém que perceba de direito internacional a dizer que a primeira coisa que foi, acho que foi no dia 10 de outubro, 57, não, se calhar, para nos anos 60, foi assinado o Tratado de Uso Pacífico do Espaço Exterior. Da mesma maneira que nós temos as nossas fronteiras aqui em terra, no mar, lá no espaço, nós temos o direito de um slot. Para, para, a sério. Exato. O que aconteceu naquela altura? Tu estás-me a dizer que no nosso, portanto, imagina que tu estás a olhar para o mapa de Angola com as fronteiras, tudo o que está acima é nosso? Isso é a parte aérea, no espaço existe mais ou menos o equivalente à órbita, imagina, um anel à volta. Do país. Dividido. Não, não do país, pronto, é do país, tem que estar ali naquela zona, mas imagina que tu tens a terra e tens um único anel, mas tem que ser dividido por vários, por todos os países do mundo, ou seja, em cima de Angola, ou seja, os países que estão no Equador, pode ter umas que se calhar têm a lanterna dele, está apontada para ali, mas como ali é o sítio ideal, as órbitas geostacionárias, por exemplo, eles dividiram aquilo, mas só que naquela altura, os russos e americanos fizeram o quê? Não, como eles não podem, como vizinho ainda não tem carro para estacionar aqui, quando o vizinho tiver carro, ele depois vem. Até que para ele não ter carro, vai ter que vir comprar aqui, portanto... Exato, então, e depois ficou aquela questão de, o vizinho está a querer cobrar, mas o vizinho não tens carro, ah, não, mas é um bom lugar, fica raro, meu vizinho, também, tipo, se eu não estacionar, também ninguém vai estacionar, e então ficou essa questão do... Portanto, a corrida para os terrenos no espaço. Não, os terrenos no espaço, nós ainda temos, se calhar, o privilégio de explorar esses nossos recursos aqui, hoje em dia os países também estão a aderir a acordos internacionais, Por exemplo, existe esse programa Artemis, Artemisia, americano, para voltar a colocar o homem na lua, e um afrodescendente, afro-americano, vai estar nessa missão, e eles estão a criar essa questão da cooperação internacional. Não, ou seja, assim, não todos os países que fazem parte do acordo, por exemplo, a África do Sul está a contribuir com as câmaras dos rovers que vão fazer a exploração da lua, então, cada país que tem capacidade a seu nível vai contribuir com o que tem, se nós temos, se calhar, só a capacidade de ter uma antena que vai rastrear, ou se temos a capacidade de... É como nós vemos nos filmes, imagina que nós temos só um gajo que é um grande apiloto, o pinguim, por exemplo, não, o pinguim não, mas imagina que nós temos um grande apiloto, e esse é o dread, tipo, olha, está a vir um meteorito, só há uma D que vai conseguir, então, se é isso, vai se representar com isso, não é? Vai fazer, por exemplo, o rastreamento, hoje em dia há muitos países preocupados com essa questão da gestão do tráfego aéreo, porque nós já temos, do tráfego espacial, a questão da colisão em órbita, então há muita gente a rastrear, hoje em dia já se consegue rastrear o espaço, objetos ali na ordem dos 10 centímetros. Uau! Por quê? Porque, por exemplo, um objeto do tamanho da tampa de uma caneta, se bater no espaço, nós não temos gravidade, ou seja, quando eu aplico uma força, o que é que vai acontecer? O corpo já não vai estar em repouso, vai estar em movimento, como disse Newton, até que uma força de igual intensidade, de sentido contrário, seja aplicada. Como lá não tem essa força de igual intensidade, mas em sentido contrário, esse corpo vai continuar infinitamente com uma velocidade e com temperaturas muito altas. E quando ele embater com uma parede, por exemplo, igual ao tamanho dessa cortina que está do atrás, de aço, vai abrir uma cratera de quase um metro. Só por causa da velocidade? Velocidade das temperaturas altas, do vácuo, por exemplo, por fricção. Se nós estivermos em temperaturas muito altas ou muito baixas, se juntarmos duas peças metálicas, elas vão soldar. Ok. Só por causa das altas temperaturas. Então, todas essas questões são preocupantes. Se você perderes, danificares um satélite que, por exemplo, custou milhares de dólares por causa de um parafuso que foi deixado numa outra missão, é também uma das coisas que se preocupa. Porque depois também estamos a falar, não só dos objetos, os próprios satélites em si também estão ali a orbitar. Pois, e tem que estar tudo muito calculado para que não haja embates e cenas. Tem que haver esse cálculo dos corpos como fazem os balísticos. Então, portanto, Conferência Africana do Setor Espacial, porque há países em África que estão mesmo já empinhados e se calhar já têm ministérios e cenas. Foguetes, estão a lançar foguetes. África e os países muito mais perto do Equador, por exemplo... O mausoléu. Quando é que o mausoléu... O mausoléu... Não é, né? Eu, quando era puta, achava que era um foguete. Eu ia fazer o take-off. Mas temos também uma posição relativamente privilegiada. Como se diz, estamos mais perto do espaço que outros países. É, custaria muito menos sair daqui do que de outras... A força que teríamos de exercer... Era menor. Era muito menor, porque estamos muito mais perto, não é? Na barriga. É. Estamos muito mais acima do que outros países, muito menos energia. Mas estamos a falar de países como a Nigéria, que têm lançado muito bem estratégias e telecomunicações. Temos países como a Marrocos, Egito, Argélia. No fundo, a corrida espacial também começou aqui em África. Na altura, é que os países... Pronto, ok. Primeiro a Rússia, depois os Estados Unidos. O terceiro país a lançar... China? Índia? Não. Então, vamos olhar para os cinco primeiros, para não estar aqui em erro. França lançou na Argélia, o primeiro satélite, o Asterix. Ok. Lançou na Argélia. Itália, pronto, que também está nos top cinco primeiros países aí para o espaço. Também lançou pela da Formação Marcos, no Quênia. Portanto, não estamos assim tão longe do... E nós aqui em Angola, na altura, começaram a ver as missões Apolo e tudo isso. Nós tínhamos aqui um observatório de heliofísica. Nós já tínhamos antenas. Na altura, a NASA não conseguia, a partir só dos Estados Unidos, fazer o rastreamento dos lançamentos e das missões. Então, teve que receber o apoio de várias estações... Ok. ...distribuídas pelo Globo. E nós, aqui na altura, o Observatório Espacial da Mulemba contribuiu muito para as missões, fez observações, recebeu dados, partilhou dados. O senhor Betancourt faria naquela altura e recebeu menções honrosas do Centro da NASA de Goddard, participou em conferências, porque naquela altura ele falava muito, explorava o envelope cromoférico do Sol, ou seja, como é que o Sol irradia, qual é o que acontece, qual é a dinâmica da irradiação do Sol. Nós ainda temos esse observatório? Não, não, não. Não existe. Aquilo é ali perto do... Na Mulemba, mesmo. Depois de passar a comarca, tem lá a Mulemba, ali naquela zona. Ok, ok. Ali naquela zona. E temos vestígios, nós agora temos muitos jovens, por exemplo, que estão preocupados em recuperar, ou tentar trazer, nem que seja por algum período determinado de tempo, asteroides que caíram na zona sul da Angola, foram levados, estudados, não é, por... Estrangeiros. Estrangeiros, em cooperação com investigadores nacionais. Mas temos, sim, temos vários, vários... Comunicamos muito pouco, não é? Esse é o nosso lado espacial. Então, vamos lá.